...insandecido, mas parabéns à comunidade que chama o trailer da cidade, tem placa lá com o valor de quantos milhões, vamos confirmar daqui a pouquinho, se realmente esse negócio vai acontecer, ou se é só para inglês ver. Ainda hoje, como disse o morador na entrevista, a gente fica com vergonha, porque falta dignidade, nós estamos falando de esgotamento sanitário, ainda hoje o nosso trailer da cidade. Gente, foi solto a polêmica, foi solto hoje de manhã, após pagar fiança, o motorista aplicativo, esse homem foi preso por importunação sexual, uma cliente disse que ele teria se masturbado na frente dela, dentro do carro, acompanhe comigo, põe no cidade. O motorista de aplicativo suspeito de importunação sexual vai responder ao processo em liberdade. Ele foi preso em flagrante no fim de semana, depois que uma cliente denunciou que ele havia se masturbado na frente dela, dentro do carro. A mulher chegou a gravar um vídeo com o celular para provar o fato. Ele estava abrindo o cinto e eu vi que ele estava fazendo um movimento de masturbação. Foi o momento que eu peguei o telefone, que eu estava muito nervosa, que eu peguei o telefone e comecei a gravar, né, ele se masturbando, pouca coisa, porque eu fiquei com muito medo dele ver. O caso aconteceu em uma corrida de Cariacica para Serra. Ela mandou o vídeo e a localização em tempo real para o pai, que é policial militar aposentado. A polícia cercou o carro e prendeu o motorista. A foto mostra o momento da prisão. O carro dele foi apreendido e também levado para a delegacia. O homem foi identificado como Adriano Osório de Alcântara Tristão e foi autuado por importunação sexual e encaminhado ao presídio. Ele viu a viatura, aí a viatura deu o sinal sonoro para ele umas sete vezes e ele com o carro em movimento, correndo, falou para mim que não ia parar, que ia continuar no destino, que ele não sabia o que as pessoas queriam com ele, o que a polícia queria com ele. E eu pedindo assim, pelo amor de Deus, para ele parar o carro, porque ele precisava parar, que era com ele, né? Ele falou que não era com ele, mas era com ele. O advogado dele confirmou que Adriano foi solto na manhã desta segunda-feira e que o vídeo não mostra nada de importunação sexual. O próprio vídeo gravado não deixa isso claro, se ele estava de fato cometendo a importunação sexual ou não. O que se tem, o que se espera é que se julgue primeiro, deixe a justiça julgar, deixe o poder judiciário tomar as medidas, como já tomou. Uma delas é a liberdade dele, sem fiança, exatamente por ser primário, por não ter tido contra si nenhuma outra ação penal, nenhuma outra acusação. Cabe à polícia e cabe à justiça definir se realmente aconteceu isso, porque se aconteceu é um absurdo. Não estamos julgando ninguém aqui, mas se aconteceu um absurdo, porque a moça viu e falou e filmou e mandou para o pai, que era PM, quando o cara chegou tinha uma rapaziada esperando para dar o bote. Agora, atenção, um alerta para você que está em casa, um alerta. Um criminoso fingiu ser médico, olha a covardia, a canalice. Isso para dar um golpe em mãe de paciente do hospital particular. A mulher, gente, quase entregou 5 mil reais para o canalha do bandido. Você vai saber agora como não cair nesse tipo de golpe, nesse tipo de malandragem. Põe no Cidade. Esse é o João Pedro, que no último fim de semana deu entrada no hospital com dores abdominais. O diagnóstico, apendicite. Era umas 2h20, mais ou menos, quando ele foi internado, para fazer a cirurgia. Porém, nós somos orientados que não tinha equipe de cirurgião pediátrico no hospital. Depois de muita burocracia, João Pedro foi operado. A cirurgia foi delicada e a mãe ficou preocupada. Infelizmente, o médico que operou ele falou que não estava tudo como ele imaginava. A apendicite dele já tinha, acho que, suporado, o que eles falam, né? E tinha bastante líquido na barriga dele, que ele lavou, que ele secou. Ao lado do filho, no quarto de hospital, Tatiana recebe uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, o suposto médico do filho dela se apresentou. Aí ele falou assim, bom, Tatiana, eu sou doutor Marcelo, sou responsável pela equipe, né? De laboratório do hospital e nós estamos aqui com uma análise, né? Sendo feita dos exames do seu filho. A conversa foi ficando tensa. Aí ele falou assim, então, nós estamos aqui em reunião, porque a gente está encontrando algumas alterações, né? No sangue dele e eu preciso do contato da senhora. Alguém mais vai acompanhar o João por esses dias? Aí eu falei com ele, olha, possivelmente eu e a avó. A Tatiana resolveu gravar a ligação, porque ficou tão nervosa que temia não lembrar das palavras do então doutor. Veja que ele usa termos da medicina, parecendo ter propriedade no que fala. Agora no início, a nossa equipe consegue reverter esse quadro através de medicação. Mas se eu não agir da forma adequada, essa alteração vai continuar se evoluindo e vai se tornar leucemia. É quando ele justifica a ligação. Disse que precisaria alugar equipamentos de outro hospital e que a família teria que custear. Tenho que realizar um procedimento de imagem com os aparelhos que vão vir lá do laboratório São Lucas. É um laboratório especializado em prevenções da doença no sangue. Através desses aparelhos, eu vou saber qual medicação que o sangue dele necessita, já para eliminar toda esta alteração em uma só dosagem. O valor? Cinco mil reais. O valor dos aparelhos, a medicação e o deslocamento da clínica ficou em cinco mil reais todo o procedimento. Esse vai ser o custo gasto. Acreditando no suposto médico, ela começou a levantar esse dinheiro entre familiares. A conversa continuou em um tom cada vez mais profissional. Foi quando a avó do paciente resolveu mostrar a ligação para uma médica da família. E na hora, essa médica percebeu algo errado com a história. Ela falou, me manda o áudio que eu vou passar para ela e ela talvez dê uma informação para a gente mais detalhada. Aí ela falou, mãe, calma. Esse médico, um médico jamais usaria os termos que esse médico está usando. Até procurar a equipe do hospital, a Tati passou algumas horas desesperada. Foi quando ela foi ao balcão de enfermeiras e explicou toda a situação. Aí vem uma enfermeira e já falou assim, é golpe, mãe, é golpe. Não existe isso aqui dentro do hospital. O hospital não vai ligar para a senhora, nenhum médico vai falar isso com a senhora. Se tivesse alguma coisa com o seu filho, o médico iria te chamar, né, para poder conversar. Mas eu estava com ele no momento da cirurgia e ele falou que ele fez, que ele secou a barriga, que não tem nada. Mesmo com o hospital atestando o golpe, ela custou acreditar. Tentou, então, continuar a conversa com o criminoso, que surpreendentemente, mesmo sem a vítima avisar que já sabia de tudo, sumiu. Tentamos falar com o suposto médico pelo telefone que ele entrou em contato com a família. Sem sucesso. Depois de registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil, a Tatiana procurou atendimento no saque do hospital. E lá, ela foi informada por uma funcionária que não foi a primeira mãe a ser vítima deste tipo de golpe. Que a instituição está investigando para saber se funcionários aqui de dentro estão repassando as informações confidenciais dos pacientes. Pode não ser uma pessoa que está lá dentro, que esteja fazendo isso, né? Mas o sistema está sendo vendido para alguém fazer isso. Porque o prontuário dele estava na frente dessa pessoa. Ele sabia de tudo. Gente, a Polícia Civil informou que até agora nenhum suspeito canário e covarde foi detido. O hospital informou que emite alertas constantes aos pacientes e acompanhantes de que não realiza contato telefone pedindo qualquer quantinho de dinheiro. Atenção você que está em casa. Já é um alerta. Se você estiver com algum parente internado, passou por uma cirurgia, ninguém vai ligar para você ou mandar um WhatsApp falando que tem custo para uma outra cirurgia ou um outro procedimento. Agora, a gente pede à Polícia Civil para encontrar. Talvez o cara que ligou, arranjou o prefixo daqui, não seja daqui. Mas alguém passou toda a história do João Pedro e da dona Tatiana. Porque o cara tentou 5 mil reais com informações privilegiadas. Eu peço à Polícia Civil, quem passou essa informação, bota a cara para a gente saber. Porque é mexer com o sentimento no momento mais dolorido. Que você tem um filho, um parente passando por uma cirurgia ou se reestabelecendo. Alguém pedir dinheiro nesse momento de muita dor. Então, é questão de polícia e que o hospital se souber também, comunique à comunidade que isso é uma covardia sem precedentes. Aqui, gente, dois veículos pegaram fogo na tarde de hoje, gente, na região metropolitana. Uma Kombi ficou em chamas no bairro Tartaruga, em Guarapari. Os bombeiros conseguiram combater o fogo, mas o veículo, lamentavelmente, ficou todo destruído e não houve feridos e nem pedido de perícia. Um outro carro incendiado foi registrado no bairro Jardim da Penha, na capital. O ministro, o capô de um carro de passeio, hein? Os bombeiros foram ao local, mas o fogo não tinha sido combatido. Também a informação é que não tivemos feridos. Filhotes do capiroto, na covardia, fazem família de gerente e refém para assaltar empresa de segurança na serra. Meu Deus do céu! E com o filho sob a mira do revólver, o homem entregou várias armas aos criminosos. Põe no Cidade. Foi dentro desta casa que a família viveu momentos de desespero, no bairro São Francisco, região de Jacaraípe, na Serra. O gerente da empresa de segurança de 40 anos foi surpreendido dentro de casa por três criminosos armados. Ele estava acompanhado da esposa da cunhada e do filho de apenas 10 anos. Todos foram feitos reféns. Foi por volta de 11h30 da noite deste domingo. Os indivíduos agiram sem que chamassem a atenção dos vizinhos. Depois de um tempo, o gerente foi sequestrado até Serra-Sede. Enquanto a família era mantida refém dentro de casa, alguns dos criminosos trouxeram o gerente até aqui na empresa, em Serra-Sede. Eles vieram com o carro utilizado pela família. Pararam o veículo aqui na frente e obrigaram que ele entrasse na empresa para recolher o que queriam. Os criminosos conseguiram fugir levando 12 armas, sendo duas delas espingardas calibre 12 e várias munições que até agora eles não conseguiram nem precisar a quantidade. Fugiram também levando o automóvel da família. Durante todo esse tempo que estavam com o gerente, eles mantinham contato pelo telefone, no viva voz, com os criminosos que estavam lá na casa junto com os outros familiares. A família e o gerente foram liberados no mesmo horário. Da casa, eles levaram notebooks e celulares e obrigaram que a esposa dele fizesse uma transferência via Pix, de pouco mais de 200 reais. Após o fato, eles acionaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. O carro roubado utilizado pela família é alugado e até o momento não foi encontrado. A polícia fez ronda, mas os suspeitos seguem foragidos. O gerente, ainda muito abalado, preferiu não conversar com a nossa equipe de reportagem. Funcionários da empresa informaram que somente ele mora na residência. Os outros familiares moram no sul do estado e tinham vindo passar o final de semana juntos. A empresa ainda está analisando as câmeras de vídeo monitoramento e contabilizando o tamanho do prejuízo. Aterrorizante, né?